A raiva é uma doença infecciosa viral que atinge mamíferos, inclusive humanos. É quase sempre fatal, mas a prevenção é possível. O Ministério da Saúde oferece vacina e soro antirrábico de graça à população. Após a confirmação recente de um caso de raiva humana no Distrito Federal, a campanha de vacinação antirrábica, que começaria em agosto, foi antecipada na capital do país. O último caso da doença na cidade havia sido registrado em 1978. A Edna, que mora em Brasília, ficou assustada com a confirmação do caso e decidiu levar os seis cachorros para vacinarem contra a doença. Três estavam com a vacina vencida e três venciam agora. Eu falei, então eu vou aproveitar, vou fazer. A raiva é uma doença infecciosa viral que acomete mamíferos, inclusive seres humanos, caso sejam mordidos, arranhados ou lambidos em pele lesionada por animais infectados com o vírus. É uma doença quase sempre fatal. Por isso, a melhor medida de prevenção é a vacina, antes ou após a exposição. Os animais domésticos devem ser vacinados a partir dos três meses de idade e a imunização deve ser reforçada todo ano. Sem dúvida nenhuma, a raiva é uma doença imunoprevenível e a vacinação é altamente eficiente. Em casos de agressão por animal, deve-se lavar imediatamente o ferimento com água e sabão e depois procurar atendimento médico para avaliar a necessidade de profilaxia antirrábica. Segundo o Ministério da Saúde, de 2010 para cá, o Brasil registrou 45 casos de raiva humana. Para controlar a doença, o governo federal oferece vacina e soro em unidades de saúde. Todos os estados são atendidos conforme solicitação. Este ano, já foram distribuídos em todo o país cerca de 55.800 doses de soro antirrábico humano e 23 mil doses de vacinas. É necessário que a população tenha o conhecimento e a conscientização também da responsabilidade de manter a atualização vacinal de cães e gatos anualmente conforme é proposto pelo calendário e pelo programa.